Mas isso é um absurdo, vocês não compreendem? Estamos atrás de Gundren desde o começo. Vocês tinham a chance. O que estamos fazendo aqui? Estamos perdendo o sentido e o propósito disso. A Garela está constrangida e envergonhada olhando para baixo. Que absurdo, como podem? Uma coisa, uma coisa. Ah, preciso de uma cerveja. Onde está meu barril de cerveja? Eu posso explicar, Clank. Eu posso explicar. Eu não falei tudo ainda. Então desembucha, menina. O Clank volta ou ele vai embora? Só para saber. Ele consegue escutar? Volta que ela vai falar agora que ela é inimiga, que é uma clériga do mal. Volta que vai rolar iniciativa. Por favor, volta. Volta com o machete falando um trecho passo para trás. Eu não falei tudo ainda. A alma de vocês, meu pai. Então, o Clank para lá, lá mais para frente, com o braço cruzado, ouvindo de longe. Braço cruzado, batendo o pezinho no chão, assim. Deixe, deixe me contar uma longa história a vocês. Há mais de 500 anos, e dentro deste plano material, quando o Pacto de Fandelver foi criado... Histórias do Tarrasque na Bota. Uma aventura de RPG. Uma produção RPG Next.